Esse tem que ser o vídeo mais compartilhado daqui. Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um Noéu Canal. Essa série de vídeos que tá no Facebook, mas também tá no YouTube. Então eu vou te pedir pra agora ir ali no link do YouTube, te inscreve no canal, assina as notificações, porque lá no YouTube tem mais outros vídeos que não é dessa série, não é o canal. Então se liga aqui e te inscreve nessa bagaça. Que venha até vocês com apoio, patrocínio da Casa Átrio, Casa de Eventos e Gastronomia e Caramelo e Doces Gourmet. E mais uma galera que acredita no Noéu Canal e que nos apoia pra esse conteúdo chegar lindão, cada vez com mais qualidade pra vocês. Se tu quer saber um pouquinho mais de quem tá junto com o Noéu Canal, é só rolar pra baixo aqui na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram, curtir a página Pedro Santos Fotografia no Facebook. E se tu quiser ficar por dentro de todo o trabalho que eu faço, de todo... Se tu quiser ficar por dentro de todo o trabalho que eu faço, é só acessar o meu site. Hoje eu vim falar de um tema que é muito defendido entre os fotógrafos. A gente sabe a importância da fotografia e bate muito nessa tecla, que é a fotografia impressa. Como eu já falei em vídeos anteriores aqui, a gente nunca fotografou tanto na vida. Primeiro com câmera digital e depois com os smartphones. E a gente fotografa muito, cara. A gente fotografa todos os momentos. A gente fotografa tudo, 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 tudo. Porque antes era mais caro fotografar. Tu tinha ali 36 poses, tu tinha que filtrar o que tu ia fotografar. E hoje não. Hoje a gente fotografa tudo. Porém, a gente não imprime nada. Isso é muito perigoso, cara. O primeiro perigo de todos é que isso pode se perder. O papel é algo palpável, algo que tu guarda, algo que tá lá na caixa de fotos. Igual na caixa de fotos antiga, que a tua mãe, a tua avó tem em casa. A gente deveria ter uma caixa com as nossas fotos. Olha o quanto é legal abrir uma caixa de fotos e ficar olhando as fotos. Eu falei sobre isso num vídeo atrás, que é sobre a experiência em família. Vou deixar o link aqui embaixo. Então hoje, com toda essa fotografia digital, a gente não tem mais algo palpável pra guardar. Isso é muito perigoso. A gente pode deixar no computador, a gente pode deixar no CD, a gente pode deixar no celular. Isso se perde, cara. Quantas pessoas vocês conhecem que já perderam o celular com as fotos dentro? Quantas pessoas vocês conhecem que já mandaram o computador pra arrumar e teve que formatar e perderam as fotos? Cara, e são fotos importantes. Fotos da viagem que tu fez, fotos da tua família, fotos do teu aniversário, fotos do teu filho quando era pequeno. Então é muito perigoso não ter algo físico, algo que realmente tu possa guardar. Por mais que a gente tenha um CD e tal, a gente não sabe quanto tempo dura um CD. Eu já fotografei clientes há um ano, um ano e meio, que eles vieram me falar que o CD não funciona mais. Claro, eu tenho os backups aqui, gravei outro CD, enfim, falei pra eles fazerem um backup também, porque o CD é algo descartável, cara. O CD eu acho que é mais descartável que um pendrive quase. Pegou umidade ali, qualquer coisa, deu uma arranhadinha e ferrou. E daí tu vai ter só aquela cópia e vai perder todas as fotos? Isso é muito, muito importante mesmo. Mas daí tu pode me falar, ah Pedro, mas eu jogo na nuvem, na nuvem não se perde. Beleza, na nuvem não se perde, eu tenho todas as minhas fotos na nuvem também. Mas e quando é que tu vai olhar essas fotos? Quantas vezes na tua vida, ao invés de abrir uma caixa de fotografia, tu te reuniu com a tua família ou tu chegou em casa sozinho depois do trabalho, vou botar as fotos na TV pra mim olhar. Nunca, nunca ninguém faz isso. Pode ter feito uma vez. Então a gente precisa ter algo impresso. E eu não tô falando de fotografia profissional, eu tô falando das nossas fotos. As fotos da nossa família, as fotos dos nossos momentos. Dá trabalho, dá trabalho selecionar as fotos e tudo mais. Mas cara, hoje tu manda pela internet ali, tu faz 100, 10, 15 por um preço ridículo, não é caro. A gente só não faz por preguiça e porque a gente não nota. Que a qualquer momento a gente pode perder a nossa história. A história da nossa vida porque a gente não administrou isso bem. E eu não tô falando do Museu Nacional, né? Você sabe o que aconteceu há pouco. Então imprimam as fotos de vocês. Hoje, ao invés de tu olhar uma série no Netflix, tu vai pegar as tuas fotos, vai baixar no computador, vai fazer backup de todas as fotos da tua câmera, do teu celular. Vai escolher essas fotos, vai fazer backup, vai selecionar essas fotos, vai achar um site ali no Google que imprime essas fotos e tu vai mandar. Imprime em 10, 15. Ou seja, tu vai receber pelo correio em uma semana. Dá um trabalhinho, mas é muito rápido. Cara, é muito triste isso. São coisas que estão se perdendo. Os nossos filhos não vão ter fotografias antigas. O hábito de sentar ao redor de uma caixa de fotografia e lembrar de tudo que foi vivido, ele tá se perdendo. Então pensem nisso. Tem várias opções de impressão. Eu sou um cara que eu imprimo muita coisa. Eu imprimo fotos pessoais lá de casa, né? Em livros. Eu tenho livros com fotos que eu faço, as fotos profissionais. As fotos que eu mais gosto do ano, assim. Eu imprimo, é como se fosse um... Cara, é como se fosse um... A minha história, isso aqui, entendeu? Isso aqui é o que eu vou deixar para os filhos, para os netos. Ó, o que o meu pai e o meu avô fotografavam. Isso aqui é o que tem de melhor. Então, todo ano eu faço um livrinho desse com as fotos que eu mais gosto do ano. Deixo guardado. Então a gente pode fazer fotolivro, cara, coisas mais elaboradas. A gente pode fazer, pegar uma viagem e fazer uma revista. Revista é tribom, é um negócio barato, é um negócio leve. Pode deixar na mesa de centro da sala ali. Qualquer hora tu pode olhar. Então é legal ter uma revista. É legal a revista para capítulos importantes. Ah, uma viagem, um aniversário. Enfim, cara, isso aqui é ridículo de tão barato. Pode fazer uns albinhos assim, ó. Isso aqui são só fotos do meu Instagram. Uns albinhos irados, assim. Uns 15x21. E o famoso e velho 10x15, né, cara? Aqui tu consegue botar várias fotos. Esse é o mais barato, mas é o mais eficiente. Tu consegue olhar o tempo todo. Tu consegue pegar a caixa de fotos lá. Cara, eu devo ter gasto uns 30 reais isso aqui. Mas, olha, no máximo 30 pila. Imprimam as fotos de vocês, cara. É uma lembrança massa, uma lembrança bacana. Então é isso aí, gurizada. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Desliga essa bagaça desse vídeo, que eu tô aqui só falando besteira. E vai agora selecionar as tuas fotos pra imprimir. Todas as tuas fotos. E faz isso de preferência de 6 em 6 meses. E manda imprimir esse negócio e para de gastar dinheiro com bobistas. Esse foi mais um no meu canal. Até semana que vem. Falou, gurizada. Tchau. Fui. E aí E aí